Berlani veio até a sonda que levava alimento para o estômago de Ricardo e colocou veneno pra matar rato, o famoso chumbinho. 17 anos de casado, com as aparências engano Quem viu o casal em rede social, nossa como os dois se amam Declarações de amor, sempre ela tava apostando Mais algo contra o marido, ela tava planejando Ricardo muito apaixonado, nunca desconfiou de nada Do que ela era capaz, ele nem imaginava Tinha dois filhos com ela, feliz e a levando a vida Quem vê nem dá pra acreditar, o mal que ela lhe causaria Ele começou a passar mal, teve que ser internado Vários exames foi feito, mas nada diagnosticado Não conseguiam descobrir o problema que ele tava tendo E cada dia que passava, aos poucos ele tava morrendo Ela no dia de visita, quis ficar com ele sozinho Uma conversa particular, ela queria ter com o marido Médicos e enfermeiros, deixaram sozinho o casal É o tipo de privacidade, que pra eles é mais que normal Depois de uns 5 minutos, o alarme do aparelho dele disparou Nas pressas a mulher do rapaz, o quarto dele deixou Um líquido escuro na sonda, os médicos então notaram Pra descobrir o que era, pra análise eles mandaram Aquele líquido escuro que ela colocou na sonda do marido Descobriram que era veneno, que aquilo era chumbinho O motivo era pra ela receber, dele um seguro de vida Num valor de 100 mil reais, esse dinheiro era o que ela queria Nas redes sociais, um casal apaixonado e feliz Sabe o que eu acho maravilhoso, meu amor? É que depois de tanto tempo juntos, você ainda me olha como No primeiro dia em que nos conhecemos Nem tudo que posta em rede social, com aquilo se parece Quem ama alguém de verdade, não tem que provar pra ninguém na internet Tantas postagens de amor, textos de apaixonado Por anos ele com o inimigo do lado, fingindo que tanto lhe amava A criminosa foi presa e ele ainda tá internado Infelizmente em estado grave ainda permanece o Ricardo Investigação tá fazendo de tudo, pois já estão desconfiados Que ele já vinha há tempos de casa por ela sendo envenenado A família de Ricardo descobriu que ele havia feito um seguro de vida E Berlani, muito provavelmente, estava interessada na quantia avaliada em 100 mil reais